Nos orgulhamos muito em apresentar o projeto energia renovável, uma certificação conquistada recentemente pela BH Airport pela compra de energia limpa e zero carbono. O contrato de prestação de serviço que possuímos, somado ao certificado de rastreabilidade da origem da energia, comprova que a energia adquirida desde 2021 é de fontes renováveis. E sabe o que é mais legal? A BH Airport adquire energia limpa da CEMIG, empresa situada em nosso estado. Além de zerarmos nossas emissões de carbono pelo uso da eletricidade, incentivamos empresas locais. A partir do nosso consumo em kilowatts hora, a CEMIG afere o consumo da energia limpa em quantidade equivalente para demonstrar este consumo, alcançando um fator de emissão igual a zero. O primeiro certificado adquirido foi em 2021, sendo essa a nossa principal redução do último ano. Foram cerca de 60% a menos de emissões de gases do efeito estufa no ambiente. E não podemos esquecer de mencionar que a energia limpa adquirida pela BH Airport é repassada para todas as sessionárias, companhias aéreas, exatas e fornecedores que atuam no interior do sítio aeroportuário. Ou seja, também zeramos as emissões pelo consumo de energia elétrica do escopo 2 das empresas que indiretamente contribuem com o processo operacional do aeroporto. Mas não é porque estamos comprando energia limpa que não estamos controlando o nosso consumo elétrico. Engajamos constantemente os setores da BH Airport, bem como das sessionárias, companhias aéreas exatas e fornecedores, em buscar sempre a redução de consumo de energia, energia seja pela troca de equipamentos com maior eficiência energética, seja em manter as luzes da sala sempre apagadas. Que tal ficar por dentro de mais um projeto desenvolvido pela BH Airport? É só acompanhar o próximo vídeo. Até logo!